Fala família LAM, meu nome é Gerli Andres, esse é o Lésbicas Amor Mundial, seu canal de indicações e a mais A rei aqui do meu lado e a gente tá aqui hoje pra falar com vocês, falar com vocês e fazer indicações Mas antes de fazer indicações, eu já vou começar falando antes que eu esqueça, porque eu sempre esqueço Pessoal, por favor, só um avisozinho, sabe esse anúncio que passa ao decorrer do vídeo? Não pula não, não pula não, porque vocês pulando, vocês acabam prejudicando o canal, acabam prejudicando a monetização do canal E é isso, por favor, pra vocês não significa nada, é só deixar o anúncio ali passando rapidinho pra gente significar muito, muito, muito É muito importante, por isso que eu tô começando o vídeo hoje, já falando disso pra não esquecer, tá bom? Falando disso, passado esse recadinho, bora pra abertura, eu já volto aqui com vocês, fica por aí que eu já volto, não demora não Agora sim, chegamos e chegamos de verdade Você que ainda não é inscrito no canal, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha, é super importante Feito tudo isso, bora pro vídeo de hoje, que é de indicações, que eu sei que vocês estão ansiosos aí em casa Vocês sempre estão, né? É muito legal ver que vocês estão sempre à espera Então, caneta e papel na mão, bora pras indicações You and I, Você e Eu E o primeiro filme de hoje, traz a lindíssima atriz Misha Barton Para quem não se recorda, a Marisa de Del C Que tinha um relacionamento conturbado com o protagonista da mesma, o Ryan Porém, que conquistou o mundo LGBTQIA+, ao entrar de cabeça em um romance inesperado com a bartender Alex O que eu particularmente creio que serviu de escola Fazendo a moça decolar no quesito personagens gays Porque sua interpretação nessa produção russa de 1 hora e 40 minutos foi simplesmente magnífica Quanto a história em si, cá entre nós tinha tudo pra ser melhor Infelizmente não se trata de um filme grandioso nem nada do tipo Mas para relaxar a noite, sem maiores pretensões, exceto se distrair Eu super recomendo Principalmente se você sente falta dos anos 2000 e gosta de música pop A coisa toda se passa na Rússia E conta a história de duas jovens Lana, interpretada pela Misha E Jane, interpretada pela atriz Chantal Van Santen Que vem de realidades totalmente diferentes Porém, que conseguem se conectar virtualmente e sentimentalmente Após se conhecerem em uma sala de bate-papo Voltada a fãs da dupla Tatu As rainhas do Pink Money Lembra que falamos delas aqui no canal uma vez? Enfim Em busca de conquistar uma vida diferente Da que leva em sua pequena cidade ao lado da mãe Lana, ao viajar para encontrar Jane Tenta de todas as formas se aproximar de pessoas poderosas do meio artístico e de produção No intuito de entrar na área de modelo Conseguindo fazer sucesso e o principal Ficar rica Para que não precise voltar ao seu antigo emprego em um frigorífico Ela só não imagina que o mundo que a guarda é cruel E cheio de armadilhas perigosíssimas Que a obrigarão a escolher cedo ou tarde entre o fácil ou o certo Testando todos os seus limites um a um Assim como sua ligação com Jane Que também carrega nas costas um monte de problemas internos A grande questão é Fará ela as melhores escolhas? Óbvio que essa e outras respostas Só serão descobertas por quem assistir, né? Então fica a dica E o Andy I é um filme agitado e ao mesmo tempo reflexivo De um mundo que pode parecer fictício Mas que reflete muito da realidade, com certeza Se vocês já tinham visto, comenta aí I'm Lana E aí Amém. Toy Filme do ano de 2015 do gênero drama romance. E se o assunto é drama e romance, é lógico que o recomendado sempre é já ir separando aquela caixinha de lenços de papel, ok? Se for como foi conosco, no início você vai ficar um tanto perdido ao começar a assistir. Mas ao decorrer do tempo, e isso é uma promessa, passa a se situar nas situações. Ele traz a história de duas mulheres em universos em absoluto diferentes, onde suas realidades se chocam drasticamente quando uma despretensiosa relação de trabalho torna-se mais íntima do que o planejado. Chloe, interpretada pela atriz Brianna Evgan, Há uma jovem artista de Los Angeles, que certo dia decide pagar a garotas de programa para posarem sem roupa para ela em seu novo projeto, realizando junto uma entrevista detalhando suas experiências. Até aí nada demais. Arte, profissionalismo, porém as coisas mudam e mudam muito de figura a partir do instante em que Cat, interpretada pela atriz Carrie Norton, uma mulher de 40 anos de idade, pra lá de experiente, é a contratada da vez. Cat não está em sua melhor versão, literalmente se encontra entre a cruz e a espada, devendo a um pessoal super barra pesada e tentando se manter viva como possível. Chloe vive uma fase emocional turbulenta, repleta de revoltas e fantasmas. Tudo após ter presenciado a morte de sua mãe através das mãos do próprio marido, ou seja, seu pai, a quem resolveu odiar desde então. E é nessa bagunça que ambas se envolvem, uma destruída, a outra juntando os pedaços para se ver quebrada novamente e novamente. E a partir de uma conversa, cria um elo invisível, de dor e amor, experienciando uma relação improvável, no entanto, mais que conveniente para que quem sabe um inédito capítulo menos complexo possa ser escrito. Será? Apenas o que possa adiantar é que dificilmente você não se emocionará com o desfecho de tudo. Toy provavelmente entrará para sua lista de obras inesquecíveis, assim como entrou para a nossa. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Ele foi hoje rapidinho porque os gatos da vizinhança toda aqui resolveram fazer uma festa. Exatamente, os gatos estão furando a quarentena e resolvendo fazer uma festa. Então não ia dar para eu ficar falando muito aqui para vocês sem a participação deles, tá bom? Então é isso, beijão, beijo meu, beijo da Rê, beijo dele. Beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho